Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo e no vídeo de hoje é um vídeo que as minhas seguidoras que amam tema protetor solar, estavam me pedindo para gravar, que é sobre a reformulação do protetor skin aqua. Gente, o skin aqua é o meu protetor solar favorito, eu acho que já tem dois anos ou já vai fazer dois anos, porque assim, por isso que as resenhas também aqui no canal de protetor solar diminuíram bastante, porque é o meu protetor preferido, então por isso que eu recebi algumas mensagens para poder testar a versão 9 e ainda falar para vocês se continua sendo meu proferido ou não. Então se vocês gostam desse tema e já mostrando para vocês que eu tenho a fórmula antiga e a fórmula nova, então vou comparar aqui com vocês. Se vocês gostam desse tema já deixem o like, se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal e bora lá. Então gente, vamos começar pela embalagem e até já explicando uma outra coisa, porque muita gente não sabe, o protetor ele tem dois tamanhos. Eu recebi o meu protetor, esse de pump, lá da Vitaly Beauty, que é minha lojinha parceira de produtos japoneses, tá? E assim, essa versão de pump é perfeita, porque esse protetor, eu já amo ele por causa da quantidade, quantidade, se a gente for comparar com outros protetores que a gente tem aqui no Brasil, o preço dele sai muito melhor, se a gente fizer aquela questão de ver a quantidade pelo preço, sabe? Ele tem aqui 110 gramas, essa versão tradicional que a gente vê vendendo, tanto em farmácia, né? Mas não compra em farmácia, que é física, porque é muito mais caro quanto em sites. E esse aqui, que eu particularmente só vejo vendendo lá na Vitaly Beauty, porque eles importam realmente os produtos do Japão, são todos os produtos que estão lá no site, já estão à pronta entrega. Se está esgotado é porque eles ainda vão trazer uma nova remessa para o Brasil. Esse aqui tem 140 gramas, então assim, 30 gramas a mais. E é uma média de cento e poucos reais, mais ou menos, vamos colocar essa média de cem reais, esse protetor de 110 gramas. E eu fui olhar agora lá no site da Vitaly Beauty, esse tamanho de 140 gramas está saindo a 128,90 na promoção. Então, se for olhar pela questão de custo-benefício, compensa muito mais comprar esse aqui da versão pump, tá? Mas como que dá para saber, né, qual que é a fórmula, apesar de que qualquer protetor ou esquinaco que você for comprar, assim, independente do site, vai ser a versão nova. Mas aqui, ó, o antigo ele ficava numa linha só, esse escrito V Super Moisture Gel. Agora esse está com uma escrita diferente, dá para ver que é um outro tipo de letra e aqui o gel fica embaixo. E tem um outro escritinho aqui abaixo também, que eu não entendemos, né, porque não falamos japonês. E aqui atrás nem é muita coisa não, sabe, de diferença. Mas aqui na frente que a gente consegue ver. E aí, o que que eu posso falar para vocês? Primeira coisa, a minha pele, ultimamente, há bastante tempo já é uma pele normal. Quando está mais quente, ela fica com tendência a ser uma pele mais mista. Quando está muito frio, ela fica uma pele de normal a seca, mas no geral, ela é uma pele normal. Esse protetor, ele é meu favorito, mas eu acho que quem tem a pele oleosa ou extremamente oleosa, tenta achar, claro, assiste aqui a minha resenha, mas tenta achar alguém que tenha pele oleosa para falar sobre ele. Ou se você tem a pele oleosa e já usou esse produto, comenta aqui abaixo o que que você achou dele e como ele se comportou na sua pele. Porque a gente sabe que produto de pele, gente, de pele, de cabelo, produtos no geral. Cada experiência vai ser única, né? Então, é sempre bom a gente compartilhar aqui nos comentários o que que a gente achou. Na minha pele normal, eu amo esse protetor. Ele fica perfeito. Ele não é um protetor mate. Isso aí eu posso dar certeza para vocês. Nem a versão antiga não ficava mate na pele. Mas eu senti ele sequinho na minha pele. É aquele sequinho que se você coloca a mão, você sente um leve, mas é bem leve mesmo grude, sabe? Mas eu tenho muito, assim, receio de falar isso, porque eu sei que tem protetores que, quando a gente fala que tem esse acabamento, na verdade é oleoso. E ele, pelo menos eu não acho, na minha pele não fica um protetor oleoso. Mas ele fica com um leve grude. Não é um protetor que desaparece por completo da minha pele. Mas é um leve grude que não me incomoda em nada. E eu uso maquiagem todos os dias, né? Para ir trabalhar. Então, é um protetor que, assim, sempre deu super certo com a minha maquiagem, nunca esfarelou na minha pele, independente dos outros produtos de skincare que eu passe antes dele. Não arde meus olhos. Ele é um protetor que não precisa usar cleansing oil. Então, assim, ele sempre foi perfeito para mim. Então, desse lado de cá, eu vou aplicar ele com vocês, que é essa versão antiga. O meu já tá no finalzinho, mas eu, como uma bolibriana, eu tenho um outro potinho dele fechadinho, dessa versão antiga ainda. Então, antes de eu falar para vocês o que eu achei, porque, obviamente, eu fiquei testando ele por semanas, umas duas, três semanas antes de vir fazer esse vídeo, eu vou... eu quero mostrar, quero que vocês tirem um pouco das conclusões de vocês antes de eu falar as minhas. Mas eu aplico um pouco aqui. Ele é um protetor, assim, o que eu mais gosto é essa textura leve na hora de espalhar. tá vendo? Muito levinho. Aqui no vídeo eu não apliquei nada antes dele, tá? Porque hoje é domingo também. E aí, como já tá de tarde, eu decidi passar ele direto aqui com vocês, mas eu sempre aplico uma vitamina C antes. Eu falo domingo, porque domingo geralmente o meu skincare é só protetor solar, porque eu fico com preguiça. Mas aqui, ó, dá pra ver que ele já espalha, assim, maravilhosamente bem. Ele não deixa aquele white cast, que é quando fica um efeito mais esbranquiçado na pele. Dá pra ver que ele já espalha transparente. E, assim, ele tem uma textura bem fluida, sabe? Ele é um... aqui fala que ele é gel. Então, eu nunca testei aquele que é de bisnaguinha, dessa mesma linha. Mas eu sei, né, o que falam dele é que ele fica um pouco mais... com uma textura um pouco mais cremosa, que eu já não amo tanto. Ele deve ser maravilhoso também, mas eu nunca quis comprar porque esse tipo de textura é o meu favorito. De você aplicar na pele e ele já começar a escorrer, sabe? Mas sem escorrer demais também, como acontece com alguns protetores. Por ele ter essa textura um pouco mais fina, eu passo ele e depois eu ainda venho com mais uma camada, sabe? É muito importante a gente se atentar também à quantidade correta de protetor solar. Não adianta passar um pingo. Se a gente usar só um pingo, ninguém precisa nem fazer resenha de protetor solar, porque qualquer um vai ficar bom só com um pingo. A gente tem que aplicar uma camada generosa mesmo. Então, aqui, só pra vocês compararem, o como ele fica na minha pele, aqui tá ele e aqui sem nada. Então, o glow que ele dá pra minha pele é um glow que eu acho super aceitável, porque é o glow da minha própria pele. Vocês conseguem ver? Eu não acho que ele fica muito mais brilhante aqui do que desse lado que não tem nada. Então, por isso que pra mim ele sempre deu muito certo, esse aqui é um glow que eu considero saudável. Mas eu sei que quem tem a pele muito oleosa, né? Produz muita oleosidade, deixa a pele ficar muito brilhante, a pessoa não gosta, porque ela se sente com a pele, assim, extremamente já oleosa. Só de passar o protetor. Então, eu sei que quem tem a pele oleosa não se sente confortável. Mas pro meu tipo de pele, esse aqui, o acabamento que ele deixa pra mim é o acabamento que eu sinto que a minha própria pele tem. Então, eu acho lindo, eu gosto, sabe? E aqui, agora, vindo com esse, só dar uma sacudida antes. Eu acho, assim, compensa muito mais comprar esse tamanho aqui de 140 gramas. Só que o pump, eu confesso pra vocês que eu prefiro muito mais esse aplicador aqui. Mas, né, por pouco dinheiro, né, pra economizar, a gente pega um tamanho maior. Mas eu acho esse pump aqui mais fácil de vir aplicando e fazendo as camadinhas. Esse aqui, inclusive, eu tenho até que dar uma segurada nele, porque dá pra ver que ele já sai um pouquinho a mais do que o outro, então eu quero tentar respeitar a quantidade que eu também passei do outro lado. Mas vocês vão entender. Mas, ó, não sei se dá pra ver. Eu sinto... Gente, eu tô com um negócio de espinho aqui, que eu esqueci, mas eu tô com uma espinhozinha, eu coloco aqueles adesivos hidrocoloides. O que eu sinto é que ele é um pouco mais grosso do que a versão antiga. Então, esse protetor ainda não é nenhum, nem se compara com os muitos protetores aqui do Brasil, que realmente são bem grossos na pele. Mas, em comparação à versão antiga, realmente eu acho ele um pouco mais grosso. Tanto é que eu tô espalhando aqui, ó, e dá pra ver ele um pouquinho branco ainda, porque ele não desaparece tão rápido quanto o outro protetor, né? Antigo. Mas, mesmo assim, ó, espalha super fácil. Tá vendo? Espalhando aqui. Mas dá pra ver que ele fica até, parece que mais branquinho do que o outro, porque ele é um pouquinho mais grosso. Isso aí eu acho que vocês vão conseguir ver, ter essa percepção que eu tive de espalhabilidade. Ele é um pouquinho mais grosso. Continua, graças a Deus, ó, não ardendo os olhos. Ninguém merece protetor que arde os olhos. Já perco total encanto pelo protetor. Então, ó, vem. Mas, ele também vai assentando na pele e seca mais rápido. Eu dei um tempinho aqui, uns dois minutos, pra ele dar uma sentada. Mas, não sei se... Eu acho que vai dar pra ver, porque eu fiz esse teste fazendo na câmera e depois também olhando no espelho. E sem ser na câmera dá pra ver muito melhor. Mas eu acho que aqui vai dar pra vocês verem também. Que a versão nova, ela tem mais glow. Principalmente aqui a gente consegue ver. Aqui, obviamente, tem um pouco de glow, mas igual eu tinha mostrado pra vocês, é o próprio glow que eu já tenho na minha pele. Não acrescentou glow eu aplicar a versão antiga. Mas a versão nova, ela dá um pouco mais de glow. Não sei se vai dar pra vocês verem o que eu vejo. Mas eu vejo por aqui, dá pra ver. Que a versão nova, ela deixa a pele com mais glow. E aí, gente, eu sei que tem gente que se incomoda demais com isso. Mas, se pra você ainda estiver valendo a pena ter esse protetor, pra mim, eu já adianto pra vocês, eu continuo com ele, tá? Não vou deixar de usar porque ele tá um pouco mais, um pouco mais glow, porque não interfere na minha rotina. Mas, se eu tenho que sair só com ele, por exemplo, pra ir pra academia, eu gosto de vir com pó. Inclusive, indicação de pó que eu gosto de aplicar pra protetor solar, que vai ser um pó translúcido, é esse da Chiseido, o Baby Powder, inclusive, que eu recebi também do pessoal da Pitali Beauty. Porque ele é bem branquinho. É tipo um talco prensado. Então, ele vai servir exatamente só pra selar e tirar o efeito glow. Mas, ele deixa, assim, um pouco mais de glow na pele. Quando eu encosto, assim, eu sinto o que eu falei pra vocês de um leve grude. Aqui é um pouquinho a mais esse grude do que aqui. Essa versão antiga era um pouco mais seca. Nunca foi um protetor mate, tá? Ele é um protetor que tem um glow, mas ele ficava mais sequinho. Que é essa versão nova. Essa versão nova, assim, igual eu falei pra vocês, se eu tenho que sair e não vou passar maquiagem, eu passo um protetor em pó. Porque eu gosto de sentir a minha pele selada. E com ele eu fico sentindo isso, que tem alguma coisa aqui, sabe? No meu rosto. Mas, basicamente, gente, a diferença mesmo que eu vi desse protetor novo pra versão antiga, né? Do Skin Aqua. Na verdade, foram duas diferenças. A primeira, essa questão da textura, que eu achei essa um pouco mais encorpada. É... Levemente mais grossinha. Mas, ainda assim, muito fina em comparação a outros protetores. Mas é um pouco mais encorpada. E ele dá mais glow que a versão antiga, tá? Então, quem não gosta de jeito nenhum de protetor com acabamento glow, não vai gostar, nem compre. Se você não ama efeito glow, mas pra você não é um impeditivo, você só vai aplicar um pozinho, ainda vale a pena comprar, tá? Mas, basicamente, foram essas as diferenças que eu vi. E a minha... Na minha opinião, né? As minhas considerações finais, eu ainda acho um protetor excelente e eu vou continuar usando. Bom, então é isso. Então, se você já testou esse protetor, seja a fórmula antiga, a fórmula nova, sabe aí comparar também, falar como ele se comportou na sua pele, deixa um comentário aqui abaixo, porque eu adoro essa troca que a gente tem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui abaixo. Se você também não tá inscrito, se inscreva no canal. Me acompanhe no Instagram e no TikTok, que é o Tips da Paula. Um beijo e até mais!